Esse jogador disputou a final da Copa do Mundo com o Messi e foi uma das primeiras contratações da fase rica do PSG. Agora, ele passa por um drama por um suposto envolvimento com drogas. Esse é o atacante argentino Ezequiel Lavezzi, que está com 38 anos. Revelado pelos estudiantes de caseiros, ele ficou conhecido por suas passagens por Nápoles e PSG, além de ter disputado a Copa do Mundo de 2014 pela Argentina. Lavezzi pendurou as chuteiras em 2019, após deixar o Ebay Fortuny da China. Agora, informação do jornal Clarín e confirmada por Tomás, filho do atacante, é de que nesse momento ele se encontra numa clínica de reabilitação. Apesar de o filho negar essa versão, a imprensa argentina diz que Lavezzi foi internado após uma overdose. Ele teria tido uma recaída no uso de drogas, por isso está em tratamento. Ele autorizou que apenas pessoas próximas possam visitá-lo durante essa fase.